A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Caratinga, recebeu denúncia de ameaça com arma de fogo em que um homem é procurado pela Justiça por ameaçar a ex-mulher. Ele não estava em casa no momento do cumprimento da busca e apreensão e será intimado nos próximos dias para ser interrogado. A arma supostamente usada no crime é uma pistola 9mm dentro de uma caixa municiada. A Polícia Civil informou que durante o cumprimento da medida cautelar, tanto a pistola quanto as 14 munições estão em situação irregular, sendo armamento e munições apreendidos. Segundo o boletim de ocorrência, abre aspas, o suspeito de 43 anos tem histórico de ameaçar mulheres com quem se relacionava, sendo registrado quatro ocorrências neste sentido desde o ano de 2018. O registro mais recente foi no último dia 1º de agosto, fecha aspas.